Fala galera, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu estou querendo abordar uns temas variados aqui no meu canal, com assuntos que me interessam, é lógico, porque o canal é meu e eles me interessam, senão não faria sentido eu pesquisar sobre eles, tá entendendo? E aí eu vou passar pra vocês o meu ponto de vista sobre cada assunto, isso não significa que o que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta, ou seja, vocês não podem confiar em tudo que eu vou dizer. Mas é claro, eu vou falar aqui com um pouco de base no que eu andei estudando por aí, porque senão também não faria sentido nenhum falar pra vocês aqui de bobeiro. Nesse nosso primeiro vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre economia. Eu como sou estudante de ciências contábeis, nada melhor do que estudar um pouco sobre economia, né gente? Um assunto tão rico, tão inexplorado pelas pessoas que se elas soubessem um pouquinho sobre economia, talvez não deixasse o país chegar nesse nível que chegou. Porque afinal de contas, não é só culpa do governo que acontece, é culpa nossa também, porque nós não temos a informação necessária pra poder estar cobrando os nossos representantes. Vocês estão me entendendo? Que aliás, eu tenho um pouco dessa informação, não tenho muita, tenho um pouco só, porque é uma informação muito rica. E o pouco que eu entendo, o pouco que eu sei, o pouco que eu vi, o pouco que eu li por aí, é o suficiente pra me deixar revoltado com a situação que acontece hoje no país. Mas afinal de contas, vamos lá para o nosso assunto. O que é a economia? Galera, a economia é uma ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo dos bens e serviços que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Ou seja, ela estuda tudo o que acontece no meio ambiente. Envolve política, envolve taxa de juros, envolve tudo pessoal, tudo. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês produzem, tudo que vocês vendem, tudo que vocês compram, isso envolve a política econômica de um país. Isso é a economia, entendeu? Galera, e também temos outro ponto de vista. Porque a economia estuda a relação que os homens têm entre si na produção de bens e serviços necessários à satisfação dos desejos e aspirações da sociedade. Ou seja, ela estuda tudo aquilo que a sociedade pode te oferecer. Lembrando que o desejo dos homens são infinito, entendeu? Tipo, eles nunca acabam. Porque na sua própria natureza do homem, ele nunca vai estar satisfeito com o que ele tem. Alguns sim, né? Alguns vão estar sempre satisfeitos, sempre vão achar que chegaram no seu limite e por ali querem parar e amarrar o burro na sombra. Mas lembre-se, jovens, isso não é uma coisa legal, sabe? Você tem que ter sempre sua ambição pra estar buscando coisas melhores e maiores. Você tem que estar buscando sempre ser o melhor que você pode ser. Isso, às vezes, pode acarretar piada sobre você. Algumas pessoas podem olhar isso como você, tipo, omitido. Vão te chamar de CDF, vão te chamar dessas coisas, vão fazer piada de você. Vão falar que você tá lendo em aplicativo e o caralho. E às vezes não, tá ligado? Às vezes você estudou isso realmente e você sabe do que você tá falando. Você não precisa de aplicativo nem de nada pra poder saber uma coisa que você estuda no dia a dia. Então, por isso que eu falo, jovem, tentem ser sempre o melhor. Esse negócio de falar jovens, eu peguei mania de um amigo meu. Antes que vocês falem, falem, ah, você tá imitando zangado. Não, galera, eu não tô imitando zangado. Tem um amigo meu que ele chama todo mundo de seu jovem, entendeu? Aí eu tô chamando todo mundo de seu jovem. Inclusive, eu tenho que parar de falar, entendeu? Eu já até me perdi aqui no assunto que a gente tava tratando. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Deixa eu raciocinar aqui. Nós demos aqui a definição de economia. Falamos o que que é a economia, o que que ela estuda, pra que que ela serve, né, galera? Agora, falamos também dos desejos do homem. Que o homem, ele tem desejos infinitos. Ele quer sempre mais. E é justamente esse o nosso problema. Vamos dizer assim, como não um problema, problema homem. Mas um problema que a economia, ela trata de corrigir isso. Porque os recursos, eles são extremamente escassos. Ou seja, se nós não cuidarmos dele, ele não vai durar pra sempre. A economia, ela trata justamente isso. De qual forma vamos utilizar melhor esses recursos para nosso, vamos dizer assim, enriquecimento, né? Porque quando você fala de economia, você pensa em dinheiro. Mas, na verdade, ela é uma ciência que ela estuda uma gestão. Vamos dizer assim, uma gestão de como aproveitar melhor os seus recursos. Minha opinião, assim, basicamente sobre economia. Eu acho que economia tinha que ser uma matéria do ensino médio, sabe? Acho que a economia tinha que ser ensinada no ensino médio, nas escolas, pras pessoas, pras crianças. Terem uma base. Saber o que é a economia, o que que influencia na vida delas. Tudo que tá englobado ali em relação à economia. Principalmente em economia familiar. Porque a economia familiar, galera, ela é a base de tudo. Se você não tem um bom controle dos seus gastros na sua casa, você tá fudido. Você tá literalmente fudido, entendeu? Você nunca vai conseguir ter suas coisas pagando menos juros, entendeu? Você vai ter que sempre pagar mais juros porque você não fez um bom planejamento das suas finanças. Um bom planejamento econômico. E a economia, ela trata justamente disso. Ela te causa, te dando conhecimentos pra você aproveitar da melhor forma possível os seus recursos. E fazer com que eles trabalhem pra você. Pra você não ter que ficar trabalhando a sua vida inteira. Mas aí a gente já entra um pouquinho na parte de finanças. Aqui nesse vídeo, eu só queria falar um pouco só sobre economia pra vocês. Dar uma definição de economia pra vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, eu faço outro vídeo. E os problemas econômicos fundamentais, né? Que são os desejos do homem. Que eles são ilimitados. E o nosso recurso, ele é escasso, sabe? Ele é escasso. Ele é completamente escasso. E isso tudo também nos leva à seguinte reflexão, né, galera? Porque por mais rico que a sociedade seja, por mais recursos produtivos que ela tenha ali à disposição dela. Os fatores de produção serão sempre escassos, né? Porque, como a gente já viu, os desejos do homem, eles são infinitos. Então, ela vai ter que fazer escolhas. Vai ter que fazer escolhas sobre o que é melhor pra ela naquele momento. E por esse fato aqui que nós falamos aqui nesse vídeo. Temos a conclusão, a seguinte conclusão, né, gente? A economia, muitas vezes, também é definida como a ciência que estuda a escassez. Ou a ciência que estuda os recursos escassos na produção dos múltiplos bens que a sociedade deseja, galera. Esse é o nosso ponto chave. Os recursos são escassos. Mas os desejos do homem, esses são infinitos, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. No próximo vídeo a gente vai melhorar um pouquinho. Vamos discutir um pouquinho sobre curva de possibilidade de produção e fatores de produção. E um pouquinho de sistema econômico, que é bem legal. Não vamos falar nada de política nesse momento, porque eu acho que esse não é o foco do vídeo. Primeiro a gente tem que entender um pouco o que é economia e como ela nos afeta no dia a dia. E depois a gente vai pra uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais prolixa. Primeiro vamos tratar disso. E é isso aí, espero que tenham gostado e até mais. Tudo de melhor sempre. E isso aí eu copiei de zangado. E aí